Olá, a Agenda UFPB na sua tela. Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Workshop Internacional sobre Dielétricos Avançados e Aplicações. Um espaço para discutir temas como robótica, energia alternativa, cidades inteligentes, aplicações de assessores, materiais avançados e multifuncionais. O Workshop será no auditório do CT no Campus 1 e é uma parceria entre a UFPB, a USP de São Carlos e a Universidade de Potsdam da Alemanha. Se você tem interesse, se inscreva até o dia 30 de novembro no link que aparece aqui na tela. Você gosta de arte? Esta notícia é um convite. A partir do dia 20 de outubro, a Pinacoteca da UFPB vai fazer uma coletiva de obras de alunos do Departamento de Artes Visuais. A exposição Olhos sobre o Mar será no Centro Cultural Hotel Globo, localizado no Centro Histórico de João Pessoa. Você pode conferir todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita e ainda dá para aproveitar a paisagem. E a nossa agenda termina aqui. Mais informações nas redes sociais da ASCOM e da TV UFPB. Até a próxima!